Agora vai. É que o Instagram muda toda hora, né? Ah, entendi. Ficou apertando coisa e tá entrando nada a ver. We're telling your followers that you've started a live video. Great! Então, agora estamos aqui. Então, estamos lançando We Fly, que é o single que já está em todas as plataformas. Eu queria saber quem que já ouviu, o que vocês acharam. É uma música que é parceria, collab do Bruno Kinawe, que é um produtor muito talentoso. Ai, Carla! Oi, Carla! Olha o JP, Daiane. O Alex, você já ouviu? Quem que já ouviu? Ju. Também já entrou. Que legal! Agora vai dar certo, né? Amor, Daiane. É, é uma música, ela tem uma pegada meio anos 80, que eu acho bem, uma coisa meio vintage, bacana. Que, tá lendo, tá rindo aqui. Que essa foi a inspiração do Bruno, né? Que fez o track da música. Então, foi assim, a música, que estão gostando. O Fly não é um single? É uma potência de vida! Ai, vai, que saudade que eu tenho. Quero saber quem é que vai vir aqui na Inglaterra fazer um meet and greet comigo. E eu vou levar vocês pra passear no templo. Vou fazer a tour. Porque aqui tem um tour no templo budista, o Manjushika, Dampa Meditation Center. As pessoas fazem um tour. Ai, que bom! Ficou bom o rosa? Eu gosto de rosa. É, e eu vou fazer o tour, quem quiser vir pra cá, tá? Quem quiser vir pra cá, me avisa. A gente combina. Eu sei, você vai acabar vindo, né, Wagner? A gente faz um meet and greet lá no templo. No templo não pode fazer. Mas a gente faz aqui no pub. Very English. Baby the diggers. E aí, a gente canta o Wi-Fi. Vocês cantam o Wi-Fi pra mim, que tal? Ai, que bom que vocês gostaram. É, não tem jeito, né? Eu gosto daquelas notas longas. A música, vai ter remix, tá, gente? Vai ter três remix, tá? Quem tá fazendo isso, essa produção toda é o JP, da Liner Company. Quem mais tá envolvido? O Michael, o querido Michael, tá envolvido, né? Que tá fazendo todo esse trabalho de streaming. O Diego, que deve tá odiando meu cabelo, porque ele tá sentindo sua falta, viu? E Diego, a gente fez tantas músicas, né, Di? Mas a gente não conseguiu terminar nenhuma e nem lançar. E essa música é a nossa primeira música, né, Di? Nossa primeira música sendo lançada juntamente com o Bruno Kinaue. Produção executiva do JP, da Liner Company. Quem mais que tá envolvido? O Caio Amaral fez um trabalho lindo com o Lyric Video. Que vai estar no YouTube, no meu canal. Que horas? Três da tarde. Não, três da tarde aqui. Meio dia pra vocês. Então, meio dia a gente vai subir o Lyric Video, tá? O Dan também tá aí. Quem mais? Love you, honey. Você amou? É porque eu não tenho mais tempo de falar com você, né, Di? Você tá super busy. Eu também. Você mais, né? Porque você trabalha 24 horas. Eu ainda tô meio de férias. E, gente, que delícia que vocês estão gostando, viu? Que legal. É um presente mesmo. Porque eu vou me concentrar nos meus estudos. Porque eu vim pra cá pra isso, né? Começa em fevereiro. A partir de fevereiro eu vou dar uma sumida. Eu já vou avisar vocês, tá? Porque eu tenho que me concentrar. A aula é um curso bem intensivo. São umas seis horas de estudo por dia. Mais o que a gente tem que estudar sozinho, né? Fora as pujas. Então, assim, eu vou... É um presente que eu tô dando pra vocês de goodbye for now. Né? De tchau por agora. Isso não quer dizer que, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Ó, tem uma monja que entrou, gente. Uma monja, Náudio, minha amiga do Brasil, que entrou também. Quero mandar um beijão. Não sei se ela sabia que eu vou fazer o ITTP. Se não sabia, vai ficar sabendo agora. E vai começar com o Guila Ken Rabe em fevereiro. Serão seis meses. Então, eu decidi dar esse presente de Natal pra vocês. De fim de ano. E essa música fala sobre esse meu momento mesmo. Náudio. Saudades também, Carla. Eu tô superando, né? Vem pra cá, né? E aí, ela fala sobre esse meu momento de alçar o voo, né? Mais fundo. Ela já sabia. Você sabia? Eu te falei? Não lembro pra quem que eu falei. Como o coração pira quando a gente se vê. Se a gente tivesse agora ao vivo, vocês iam cantar pra mim de volta, né? I'm not afraid to start all over inside of me. This war is over. I raise my flag. I'm done with the past. I'm done with the past. Fala sobre isso. Ah, eu falei no summer pra ti. Lembrei. Mas ninguém sabia. Você foi umas poucas pessoas que eu contei. Ai, eu amo isso. Cantaria? Renan? Então, vamos. Ó, o Cristiano Sávio. Seis meses. Fly on repeat. Adorei. Essa música é pra cima, né? Eu acho que, assim, saindo de um EP tão profundo, uma música com letras totalmente budista. Não que essa não seja também, mas, assim, totalmente mais interiorizadas, né? As músicas mais maduras. Essa acho que é pra dançar, pra curtir, pra, sabe? Pra contemplar de uma outra forma, né? Pra fora. Não tão pra dentro, né? Que amor, você faz parte da razão do meu amor. Quanto carinho, né? Como é que eu não vou cantar pra vocês? Então. E é isso. A música fala sobre esse voo mais profundo, alçar. E outra coisa que eu acho importante a gente sempre lembrar, porque música é isso, né? Sempre celebra alguma coisa. Essa coisa de nunca é tarde, de ir atrás do seu sonho. Que eu acho que é uma coisa bem legal, que a Lady Gaga também levanta essa bandeira, sabe? Eu acho muito bacana. É não desistir de um sonho. Ainda mais quando... You did? Gosta? Tá. É... De nunca ir deixar de ir atrás de um sonho. É... Ainda mais quando é uma coisa, assim, né? É virtuosa. É do bem. Que vai... Que vai... Que vai ter alguma repercussão. É... Que vai ajudar os outros, né? Que vai ajudar tua família, teus amigos. Que vai... Que você vai dividir uma coisa bacana. Um sonho legal. É... Um dom que você tem. Que você, de repente... Sei lá. Desde uma pessoa que... Eu vejo muito isso com a minha mãe, sabe? Minha mãe é muito guerreira. Ela aprendeu a dirigir com 54 anos, cara. Então, assim... Sem enxergar direito. Não sei nem como é que ela passou. Foi no colista, arrumou. Mas, sabe? As pessoas que nunca é tarde pra você começar alguma coisa que você sempre quis fazer. Mas não tinha coragem. Não tinha tempo. Tive que cuidar de filho. Criar filho. E não deu. E... E eu acho que a vida... Ela é sempre um recomeço. E o importante... É a gente... A gente não desistir. Eu acho, assim... As pessoas que têm uma vida mais longa. Você pode perceber. São as pessoas que sempre têm um projeto novo. Tem gente com 80 anos começando um projeto na vida, sabe? E eu sou super a favor de... De não desistir do teu sonho. Nunca. Essa música fala sobre isso. A mensagem da música é única. Você acha, Ben C? É... E, tipo assim... Quando eu falo de deixar do passado... É aprender com os erros do passado, né? Não quer dizer, assim... Que... É... Apagar o passado. Porque eu acho que... Que é importante... A gente é o que a gente é hoje... Por conta do nosso passado. Ah, minha amiga Carla. Querida. Obrigada, amiga. Maravilhosa é você. E a Carla. Que depois de 18 anos... Eu rezando pra ela vir pra cá. E ela tava aqui. Um ano passado... Foi um ano passado. Um ano retrasado. Começou a vir pra cá. E também vim nos Summer Festions. Nos festivais. Que, aliás... Eu recomendo todo mundo a vir nos festivais. Que a gente tem nos festivais internacionais. Nacionais aqui. E... Em Summer Festiv. Eu já terminei meu curso. Meu curso começa em fevereiro. E é por seis meses. E é isso, gente. Então, essa música foi feita de presente pra vocês. É... Como é que surgiu a parceria? Foi assim... O JP é um amigo meu. Muito... De muitos anos. Uma pessoa que eu gosto muito. É muito talentoso. Tudo que ele faz... Tudo que ele bota a mão... Ele... Sai. Faz direito. Ele é muito talentoso. E ele decidiu... Esse Diego... Maicon, depois eu falo com você. Eu tô fazendo live. Maicon tá fazendo de S&C da música. Aí... Ele decidiu... Eu começo a trabalhar com DJ. Com música. De empresariar. Eu tô na Inglaterra, meu amor. Eliana. A Eliana! De Brito. Tô na Inglaterra. Tô morando aqui. E aí... É... Ele me apresentou o Bruno. Eu vi um trabalho do Bruno. Uma música. Eu falei... Ele é muito talentoso. Faria uma música com ele na hora. O Xante tá aí. Vem, Nini. Vem, Nini. Vem dar oi pro gente. As pessoas. Xante. Vem. Vem, Nini. Ô, meu amor. Dá oi. Esse aqui é o Xante. Que fez quatro dias de viagem, né, Nini? Quatro dias de viagem. Veio no avião. Meu Deus, né, filho? Tá gostando da Inglaterra, Xante? Conta. O que é patinha? Patinha? Deixa eu ver a patinha. O que vocês acham que é essa patinha? Alguém sabe? O que será? Xante. O que será que é essa patinha? O que será que é essa patinha? Patinha. Deixa eu ver. Patinha? Que bonito, filho. Bom, patinha quer dizer, mãe, me dá comida. Porque, assim, era pra ser eu falar pra ele, me dar patinha e dou comida. Aí ele espertamente mudou o jogo. Agora ele dá patinha quando ele quer comer. Agora não. Querido. Deixa eu tirar a figura dele. Mas eu vou fazer um lave com vocês. Ou do templo. Lá não pega muito bem. É ruim de pegar lá. Mas, assim, desses lugares lindos aqui. A Inglaterra é tão bonita. O nosso da Inglaterra é lindo demais. É que tá frio. E eu não queria ir espertinho. Eu queria até fazer um lave com vocês na rua hoje. Mas a gente ia congelar. Eu ia congelar. Vocês iam ficar ótimos. Que legal, gente. Então, é isso, né? Espero que vocês gostem da música. É uma música que é alto astral. Que fala sobre... Nunca é tarde pra um recomeço. Nunca é tarde pra gente aprender alguma coisa nova. E atrás do nosso sonho. Isso que é importante. Eu acho que essa mensagem é muito importante. Mais live, né, Daiane? Beijinho. Seja feliz. Obrigada, meu amor. Você também. Você vai vir pra cá no summer, né? A gente se encontra no summer no final do curso. Meus amores, é isso. Agora é tarde, então. Às três da tarde. Agora já tá no ar. Canta. O que que eu canto? Fala aí. O que que vocês querem que eu cante? Vou dar uma colinha. Como é que é essa música aqui? É que ela é alta, tá? Vou gritar, hein? Tá bom. A Nora Freire é a segunda parte. Eu vou fazer a segunda parte em diante, tá? Eu não tenho medo de começar tudo. O que que é essa música? É. Eu vou fazer a segunda parte. Eu vou fazer a segunda parte. Tá bom assim? Eu não fiz nem aquecimento Gente, Bruno que na hora entrou É isso Quem que tá aí, gente? O Léo Léo Casper Ah, eu sou obrigada a cantar uma pro Léo, tá? Essa eu vou cantar pra ele Porque ele merece Um dos meus compositores favoritos E produtores favoritos do mundo Como é que vai mesmo? Eu tô com o E-Fly na cabeça They say that time heals every heartache What doesn't kill you makes you stronger Been trying All these years I've wasted So many tears In vain How many times do I Need to apologize Left me with a blank space Talking to myself From how many times do I Need to realize I can't find one mistake Holding just one truth One truth Essa foi pro Léo Que me inspira tanto Léo lindo Você me inspira, viu? Bastante Gente, mais um Coverzinho de Fly, Rafa? Ah, eu quero Eu quero Vocês querem mais um Eita O Léo Coelho Querido Como é que tá Floripa? Saudade do calor de Floripa, viu? Já tô com saudade Desse calorzinho de Floripa Mas Aqui também tá maravilhoso Passando frio Eu vou ficar melhor ainda Gente, qual mais Que vocês querem? Uma palinha There is no sorrow There is no pain There's no tomorrow And no yesterday There are no memories That will survive Nothing to fear Nothing outside All the things I normally see Do not exist at all All the things I normally see Decadence, Léo Decadence, Léo They're counting down To do as they show President, government Running wild Streeting on the wall One minute to go Might as well Go on style Just to kill For the final fling Party while the empire falls In the arms of some Romeo This is the way To forget it all Dancing chic to chic Decadence of elegance Decadence of elegance Oh, 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 yeah Que mais? Decadence Vamos rindo, né? Eu tô cantando O que vocês estão pedindo Obrigada, Léo Beijão Que mais? Última história Não é meia-noite Nem será A última história Olha pra onde eu for Você faz parte do que eu sou E é pra sempre que você será Arrasando o meu sonho Sonho Pra despertar Te perder primeiro Então te encontrar Já mudeu o tom E deixar a eternidade reinar Out of go My selfishness The one to blame For all I'm lost For all the pain Throughout my life I've been so cruel I crave to hold Your heart of joy And with you The night is bright When I'm a fool You are the wise Breaking my heart Once made of stone I realized Your heart of gold Breaking my heart Once made of stone I realized Your heart of gold Essa é pro Diz que é o sanguiaço Nem poxê Ai gente Adoro também O carinho de vocês Tá Obrigada Essa é a so blue A pedidos Jeito particular Nós dois Ninguém mais Tem que entender O bem que faz A paz Que encontrei Na tua alma Me entreguei Você me aceita Você me aceita Do meu jeito Nem que eu seja Um pouco a mais Em mim você não vê defeito A perfeição a gente faz O amor O amor não tem jeito Não Não tem forma Raça Não tem cor É nosso chão Pra liberdade No fim No fim O único Única Verdade Que o tempo Nunca para E só existirá Solidão Se achar normal Ter preconceito E de quem é A sanidade Quem é o dono Da verdade Como é que é o final? Esqueci O que que o Renan Tá suplicando? Hã? Eita Águias, né? Ai gente É muita música Pra lembrar Pera aí É Águias é linda também Que aliás Me lembra de We Fly, né? Porque tem águias de novo, né? Águias Alguém me lembra Como é que começa a música Por favor? Deixa o Renan O que que você quer Daiane do céu? Que atire a primeira Obrigada Que atire a primeira pedra Sinta esse calor, gente Que atire a primeira pedra Somos das águias Do céu a voar A voar Procurando Na compaixão Do vento Um galho pra pousar E o que? E voltar As águas mais profundas Onde não há o tempo Pra se parar As águas mais profundas Onde não há o tempo Pra se parar Tava Tava com saudade de vocês Dá pra ver, né? Como vocês me conhecem, né? Qual que é? A sonata de mármore Mas essa não é minha Ano inteiro agora Próprias mentiras Essa é minha Cuide do seu nariz Você fala demais Não fui eu quem pedi Como os dois Agora já passou Mais fácil julgar Do que ter que olhar Pras próprias mentiras Mas agora chega Não sou vilha negra Nem qualquer menina Que mais gente In your eyes The very first time I saw you I felt there's nothing I could do Until you walked Into my life Feeling in my heart That we could never Be apart I saw a rainbow In the sky Like your eyes Like your eyes I see the truth Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah We are gods of creation The only ones to change E se eu falar pra vocês Tem um vizinho Que tá olhando pra cá Ele tá achando estranho Alguém vir e gritar Sinto o quarto vazio Tua presença não preenche mais A gente já não se fala Há tempos já virou tanto faz Vocês tão rindo de mim, né? Vocês tão rindo A memória da pessoa Olha o do vizinho Ai, ô sol Queja luz no novo dia A voz da fé É a sombra que te guia Eu vou buscar No silêncio do teu mar Linda sereia O doia e a manjar Gente, obrigado pelo carinho, tá? Nada que ele tá orgulhoso Ele veio e saiu aqui Ficou olhando, cara, juro Eu devia ter mostrado pra vocês Agora ele já entrou Eu vou levar vocês Pra dar uma olhada no templo, tá? Mas lá eu não vou poder cantar, não Porque tá todo mundo meditando Mas aqui a gente deu as palinhas E é muito amor envolvido Concordo, Daiane Obrigado pelo carinho de vocês Brilho blando Blando maníacos Blando memênicos Blando de louco Que é tudo doido mesmo Mas maluco beleza É isso mesmo JP, obrigada, meu amor Diego, Caio Amaral Todo mundo envolvido nesse trabalho Wagner, um beijo, meu amor Eu sempre falo de você Quando eu falo dos shows A sua presença dos shows Sempre foi muito maravilhosa E o carinho de vocês Eu tô sempre rezando por vocês Eu posto pra vocês Eu fico postando algumas coisas Pra vocês também receberem A paz que eu recebo aqui A energia positiva dos budas Que eu recebo aqui E eu posto pra vocês Porque por mim Eu sinceramente Sumiria totalmente Das redes sociais Porque eu sou bem na minha Viu? Mas por vocês A gente sabe Que vocês gostam De saber o que tá acontecendo De... As Deborés Aquela me mata Quando é que tu vem pra cá, guria? É, meu primeiro fã clube É chamado Deborés Vocês não sabiam Uhum E consiste de amigonas minhas Desde a adolescência Aquela saudanha É uma delas Viu, gente? Então, ó Saudade de vocês Imagina Wagner, um beijo Daiane Mencer Todos Todos que estão aqui Cristiano Que é um dos mais antigos Não vou falar a idade, né, Cris? É... E... Alô, Dica! Beijo Beijo no Léo também Lurdinha Mancini Tu ri, né, Carla? Não, amor Mas olha só Deixa eu já avisar vocês Que por enquanto A gente ainda tá Aparecendo aí Nas redes sociais Eu quero também saber O feedback do WeFly Obviamente A partir de fevereiro Eu vou dar um tempo Um tempo pra me interiorizar Porque ou você se exterioriza Ou interioriza Não tem como fazer as duas coisas Ao mesmo tempo, tá? Mas eu vou guardar Não, se você mandar pra mim Um covezinho de WeFly Quem sabe eu até posto, hein? Pra dividir com o povo aqui, tá? E obrigado pelo carinho De vocês todos, tá? É... Na entreguidade Pois é, né, Cris? Ricardo Amaral... Ricardo... Ricardo Amalho Beijo Um beijão pra vocês, viu? Obrigado pelo carinho E Cris, você podia vir visitar aqui, né? Você que viaja Tem um pé que é um leque Vamos aqui Eu levo vocês no templo Pra conhecer De boa Vocês vão adorar Tá? É isso, meu amor A gente vai se falando Eu quero muito saber também Da... Da opinião de vocês Depois do... O lírico vídeo também Que a gente tá lançando Hoje à tarde Às três da tarde Fique ligado no canal do YouTube, tá? Um beijo no coração de vocês Meus corações de ouro Meus blande louco I love you guys E eu tô rezando por vocês Pablo também Todos vocês Sem exceção Edu Beijo Imagina Tamo junto Misturado Tá? Que os budas abençoem vocês Todos os dias A Cia Andrade Amiga maravilhosa Obrigada por ter cuidado Meus filhotes Sempre cuidando deles Sempre pensando neles E eu amo muito vocês, tá? Beijão See you guys soon Como é que desliguei isso? Beijo